Música Oi gente, boa noite! Estamos chegando com mais uma live da Santa Fé Amor em Nós, esse projeto deste mês de junho Onde nós queremos compartilhar muito amor Trocar muitas experiências, histórias de alegria Afinal de contas, o amor resolve tudo, né? O amor é a salvação de tudo Então quanto mais a gente espalha amor Mais a gente recebe e melhor a gente faz para esse nosso mundo, né? E falando em amor, artesanato é puro amor, né gente? Então tem tudo a ver esse tema que a Santa Fé preparou esse mês Para a gente aqui celebrar toda semana Não só nas minhas redes sociais Mas na rede social de vários parceiros e colegas aí Que estão levando esse conteúdo para o ar, viu? Então vem chegando, vamos todo mundo curtir Todo mundo compartilhar a partir de agora Deixa eu virar um pouquinho a câmera assim Aí, posicionei certo Coloca aí, gente, a cidade e o estado De onde vocês estão assistindo Deixa eu ver aqui Ali A Ilá Pedrosa Ela recebeu segundas compras na Santa Fé O pessoal da Santa Fé já está aqui desejando Ótima live Luciano Amado está aqui também, meu amigo Forte abraço Roberta Rinaldi É ou não é? É Santa Fé? Bom, vamos então dar boas-vindas para as nossas convidadas de hoje Hoje nós temos duas convidadas especiais É, diretamente da cidade de Araruama, no Rio de Janeiro Vamos receber hoje aqui a Ana Cristina e a Maria Vitória Boa noite para vocês Boa noite, Rogério Prazer estar aqui O prazer é todo meu Tudo bem, Maria Vitória? Tudo sim Mãe e filha reunidas aí Para trazer conteúdo para nós nesta live aqui É isso mesmo? Isso aí Assinar um pouquinho de artesanato para vocês hoje E trouxe a minha filha do meio, a Maria Vitória Que gosta muito de fazer artesanato Para poder ajudar a gente hoje aqui nessa live Com 11 anos de idade, Maria Vitória Então você já faz artesanato? Que peça você já fez? Conta aí pra gente Eu já fiz live É mesmo? É mesmo? Diga aí Eu comecei com três anos E eu fiz a primeira Foi uma boneca da Frozen É mesmo? Caramba, já a primeira peça já foi uma boneca assim? Já tinha... Sempre teve talento, Ana Cristina? Ela? Ela sempre teve talento Desde pequenininha Sempre gostou Então assim Sempre quando fazia algum artesanato E sobrava algum retalho Dava pra ela Ela confeccionava a bonequinha dela Copinha de barbe, né? Que toda menina gosta Fazia vários tipos de artesanato Pelo menos Foi a única que deu esse dom de artesanato, né? Porque a mais velha Nunca gostou muito E o menino Mais arte de pintura, desenho Então ela puxou a mim E assim, eu incentivo muito Sabe? Porque é muito importante Verdade Precisa mesmo ter todo esse incentivo E desde pequeno desenvolver Realmente é maravilhoso Porque o artesanato só acrescenta, né? Agora, eu tava falando de amor, né? E hoje nós vamos entrar aqui Nesse amor de mãe, né? É um amor especial? Ah, é um amor especial sim, Rogerinho É um amor especial, né? É pra você que é mãe Que tem filho e gera um filho, né? Todo amor, todo carinho Então, assim, não tem amor que compare E uma mãe Ela faz todo sacrifício por um filho Todo Sem limites Verdade, hein? Verdade Realmente amor de mãe Não tem igual Não existe Bom, vamos ver aqui O pessoal tá colocando A Débora Neves É de Aparecida Coloca aí a cidade De onde vocês estão acompanhando Hoje vocês vão ensinar pra nós E a Maria Vitória também vai fazer Um vaso primavera de feltro É isso? Isso Vou mostrar aqui pra você Mostra aí Deixa eu até mudar de câmera aqui, ó Olha lá, ó Olha aí Ele é todo feito em feltro É tudo o quê? Ele é todo feito em feltro Olha Essa parte aqui do vaso Ele é um feltro de imitação de juta Ah Tem pessoas que... Não nasceu uma juta, não Certo É um feltro de imitação de juta Olha aí Que é o estampado da Santa Fé Maravilhoso Essa linha aí Eu adoro Adoro Olha, estão elogiando a peça Tá conseguindo ser direitinho, Rogério? Tá Aí Agora melhorou Perfeito Perfeito Olha, quero muitos corações pra essa peça, hein, gente A Francisca A Francisca Da onde a Francisca? Ih, que eu me perdi Ah, a Francisca é de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul Tá assistindo a gente A Roberta é de Ipatinga, Minas Gerais Ó Um monte de gente aqui É... Elogiando você Falando que é mãe, pai, guerreira, amorosa Uma pessoa de pura luz Ai, que lindo Feltros Magi e Ensina Um beijo Um beijo, Carol Um beijo pra todas as meninas que estão aí acompanhando Eu sei que tem bastante professores aí da Santa Fé que estão fazendo lives maravilhosas Verdade Um beijo pra todas É isso aí Então vou fazer o seguinte Vocês se preparem aí pra começar a nossa aula, tá bom? Posiciona aí Posiciona aí a câmera Porque eu quero lembrar a todos vocês Que nesse mês ainda continua a promoção da Santa Fé Enquanto eu vou localizando aqui Porque você sabe que em quarentena eu tenho que fazer tudo, né? Então Aqui, ó Eu vou localizar pra vocês A página da Santa Fé A loja virtual Pra vocês fazerem os seus pedidos Então você pode comprar Através da loja FeltrosSantaFé.net FeltrosSantaFé.net Você Era pra aparecer aí Mas tá dando probleminha técnico Daqui a pouco eu resolvo aí A gente já vê O que que é essa questão É só você acessar e comprar Então Então seu feltro E receber aí na sua casa Com toda a comodidade e segurança Nas compras acima de R$ 89,90 Dependendo da região O frete é grátis Então consulte a sua região E acesse e faça o seu pedido Certo? Podemos começar então, meninas? Podemos Por onde começamos então? Então Vamos começar Pela parte de baixo O vasinho Que é essa parte aqui Essa aqui Como eu falei anteriormente Eu fiz com feltro Que é imitação de junta Tá Nessa aqui Que nós vamos fazer Eu trouxe Com esse feltro Que é imitação De ripa de madeira Também fica muito bonito Como também Tem outros modelos de feltro Essa aqui é da coleção Emoção Tá? Tem feltros maravilhosos Então assim Vocês podem criar à vontade Oba! Isso é ótimo Então vamos começar Com a parte do vaso Então São duas partes Os moldes Estão no bloco Da Santa Fé Já está disponibilizado Lá para as meninas E para os meninos Né? É isso aí Então são duas partes Mais uma parte Que é a base Que é a base Para poder ficar do linho Que é de EVA Tá? Tá Aqui não deu Dá muito as cores Padrão do feltro Porque Como nós estamos Nessa de pandemia Então O comércio Não está totalmente aberto Então eu fiz O que eu tinha Em casa mesmo Certo Nessa parte aqui É a parte Da aba do vasinho É o mesmo processo Duas vezes Tá Mais uma medida Do EVA Certo Vai ficar do linho Perfeito Essa aqui É a de trás Que a gente vai colocar E para poder a gente sustentar As florzinhas Que é essa parte daqui De trás Certo Essa coleção Efeitos da Santa Fé Maravilhosa O pessoal está amando A Wanda Furnasieri Um beijo para você Wanda Duas partes Do feltro Marrom E mais Uma parte Do EVA Certo Tá Vou botar Minha ajudante Aqui para colar Isso mesmo No dia a dia Você pede ajuda Dela Dependendo O que seja Rogério Até peço Porque eu sou uma pessoa Muito perfeccionista Sabe Ah Você é muito exigente Então tem que sair Tudo muito em pecado Aí Põe uma coisa Assim Que dá para ela fazer Ela faz Senão Tem que ser eu mesmo Vamos colocar Uma parte Que deve Há No feltro Certo Feltro Feltro da Santa Fé Claro Mãe e filha Hoje trabalhando Aqui Até Para a gente Aproveitar Que estamos Nesse momento Em quarentena Em casa E fazer E fazer a criança Ajudar Fazer artesanato É um bom momento Para estimular A criançada No artesanato Com certeza E aí E aí vai surgindo Novos artesãs Exatamente É o futuro Do nosso artesanato Aí Né Passou cola Aí caprichou Eu já vi Que a Maria Vitória Tem jeito Olha aí A mãe exigente Tô gostando De ver Colamos Uma parte Tá Esse já tá Diferente Da peça pronta Porque tá Imitando a madeira Que eu também Adoro Adoro Tem uma Que é tipo Um tijolinho Ah sim E tipo Os filetes De São Tomé Branquinho Também fica muito lindo Boa Vamos colocar Outra parte Tá Estão perguntando Que cola é essa É uma cola de silicone É isso? Isso Cola de silicone Tá Perfeito Roberta Rinaldi Que lindo Ver mãe e filha Trabalhando juntas A Vera Lúcia Lá de São Vicente Chegou agora Boa noite Marilene Marques Adoro trabalhar Com feltro Branca Merinha Vivi Está dando show Araruama A Branca é a tia da Vivi Hã? A Branca é a tia da Vivi Ah, olha aí Tá vendo? A provada Então Ela tá falando Lindo vaso Ó Colocamos cola E agora Vamos aplicar A outra parte Do feltro Certo Eduza De Guarulhos Tá aqui assistindo A gente Coloca aí A cidade Meu povo Escreve aí A cidade Já colamos Ó As duas partes Tá Tá Perfeito Agora vamos pra outra parte aqui Que é a abinha do vaso É o mesmo procedimento Tá Lembrando que os moldes estarão disponíveis no blog da Santa Fé Acesse o blog da Santa Fé Viu? A Juliana Alves está pedindo pra eu mandar um alô pra Maricá Beijo pra Maricá A Marcinha É perto? É perto de Anaruama Que legal Olha aí E aí é perto de Cabo Frio É isso? Perto de Cabo Frio São Pedro Olha a região bonita Isso Espero você vir aqui Então vamos ficar comigo Eu vou mesmo Eu vou Quero muito conhecer Olha aí Pronto Colou bonitinho Agora vamos colar a outra parte Certo Vamos lá Como é que tá saindo a Maria Vitória aí, Ana? Tá saindo bem É? Ô Maria Vitória, por que você gosta de fazer? Fazer um pouco tímida Ela tá assim Ela é tímida Ela não me pareceu Ela não me pareceu tímida, não Mas ela é muito tímida, Rogério É mesmo? Mas ela tava se saquendo bem Falando comigo aqui Qual a outra parte? Ó, a vovó tá assistindo também, viu? A Ivone Simas Diz Diz Isso É pra colocar na parede É como se fosse assim Um quadro Certo Ah, deixa eu ver aqui, ó A Esther França Do Rio de Janeiro Estão falando aqui Que eu não sei quem faz Quem que é bom de fazer doce aí Estão entregando Fazer doce? Fazer doce? Foi eu Você, Ana? É, eu adoro fazer doce Eu adoro cozinha Você faz doce do quê? Eu faço brigadeiro, beijinho, cajuzinho Não, não, não vou mais falar isso, não Faço de copo a dormir Faço maçã do amor com chocolate Faço de bolo É mesmo? E você tá aceitando encomendas? Aceito Ô, beleza Eu faço de tudo, Rogério É isso aí Ainda mais você Mãe E ter cuidado de três filhos, não? É isso aí Não é fácil não, hein, minha gente Não é fácil É fácil, mas a gente consegue, né? Deus dá força pra gente conseguir É, com certeza A Lídia é de São Paulo Bairro Campo Espetinho Campo Belo Beijo pra você, Lídia A Marilene tá dizendo Que a neta Isadora Adora artesanato Ela tem sete anos Ai, que gracinha Ó, já concluímos, tá? Colamos as três partes Aqui as três partes coladas Como eu fiz adiantado pra não demorar muito Eu já trouxe aqui elas prontas Tá Baixa um pouquinho Aí, aí Tá dando pra ver? Tá 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 sim Elas são caseadas Tá? Só que não dá pra trazer tudo aqui Porque isso não é demorado Então, caseei Comecei daqui Fiz todo o contorno Né? E fechei aqui O mesmo procedimento É nesse aqui também Tá? Tá Começa aqui no ponto de cima Faz todo o contorno E fecha aqui Boa Essa aqui Eu deixei um pedacinho Pra casear aqui Pra mostrar Tá É o mesmo procedimento Começa aqui em cima Tá centralizado Pode dar, né? É um pouquinho mais pro lado da cola Aí, agora sim Aí, aí é ótimo Ótimo Então, como é que você fez? Vamos lá Começa aqui Tá Feia, né? Toda a volta Embaixo Em cima Até o final Aí, aqui eu deixei um pedacinho Pra casear aqui pra vocês Tá? Pra vocês verem Tá Vou tentar chegar bem perto Vamos ver teu caseado aí Um pouquinho mais pra sua direita Aí, aí Vamos até acionar um zoom aí, tá? Ah, legal Tá dando pra ver Tá, né? Tá Tá, sim Ó lá Ah, você faz É caseado Cada um tem o seu jeito A sua maneira, né? É Cada um é diferente Ó lá É igual minhas meninas aqui Eu dou aula aqui de artesanato Então, cada uma faz um jeito diferente O importante é sair o caseado Exatamente, né? Não importa como Isso aí Nil Santos de Corumbá, Mato Grosso do Sul A Martinha Guimarães diz que ama feltro com as lives A Vanessa, arte e terapia, tá aqui também Diz que peça fofa A Deise diz que chegou agora A Sandra Giovana pergunta se as flores são de fuxico Isso, são flores de fuxico Eu vou ensinar aqui a fazer as flores Porque eu cheguei também um passo adiantado Mas eu vou ensinar uma florzinha e fazer também as folhinhas A Ana Glaucio Brasil está dizendo que Araruama é a terra da família Machado Família do marido dela As feltreiras do Rio de Janeiro sempre arrasando Que legal Araruama é uma cidade muito boa, sabe? Quantos habitantes tem? Oi? Quantos habitantes? Ih, não lembro Agora peguei, né? Mas é uma cidade pequena Média, grande Ela é média Vamos dizer que ela é média Ela é maior do que Cabo Frio Cabo Frio já é menor Ah Deixa eu mandar um beijo para a nossa amiga Rita Mazotti Que está aqui com a gente Um beijo para você, Rita Saudade da Rita, viu? Deixa eu ver Beijo para todas as meninas aí que estão acompanhando a live Beijo para todos aqui em Geraruama que estão acompanhando também Beijo para minhas alunas Maria Estou com saudades com elas Está com saudades, né? Eu estou Ó, vamos terminar aqui A Marcia Araújo está falando Nas escolas, quando chegar a primavera, enfeitar as salas de aula Olha aí que boa ideia Né? Muito lindo A Maria de São Paulo está falando que está com saudades de mim Lá no Faça Você Mesmo Mas agora nós estamos aqui nas lives Você vai me acompanhar sempre, Maria Salvador Última página aí, tá bom? E fique ligado nas redes sociais do programa também Ó, Rogério Terminei aqui Tá Cortei Cortei aqui Certo Vou deixar aqui de lado E vou fazer a florzinha Agora vem cá, Maria Vitória sabe fazer caseado, é? Sabe Sabe fazer também Olha, gostei de ver, então Está perfeccionando a cada dia mais Olha aí Agora nós vamos fazer o que, Ana? Vamos fazer as florzinhas Que são as flores do coxilho Tá É feltro também? Tudo feltro? É tudo feltro Tá Tudo feltro Essa aqui é da coleção Mescla Mescla da Santa Fé Maravilhosa A coleção As florzinhas aqui do lado Olha, a Ana Carolina está falando Que tem 132.400 habitantes Segundo o último censo Então é uma cidade De médio e forte Não é pequena, não Ela já foi pequena Quando eu vim morar pra cá Porque eu não nasci aqui Eu sou do Rio mesmo Mas eu acho que eu sou minhota da terra Porque eu moro aqui há muito tempo Essa foi boa A Maria Conceição Ela diz Cabo Frio Acompanho todos os dias as lives Obrigado, Maria Conceição A Tânia Maria Estou Amanda Ela é de Maricá, no Rio de Janeiro Beijo, Tânia Ó, a florzinha A gente faz Com cinco pétalazinhas Tá Separada aqui Tá Olha só A Santa Fé até colocou aí O link direto pra comprar Vamos franzir Algum fuxiquinho mesmo Tá E nas pontinhas Que linha que você tá trabalhando? Linha de pipa Esqueci de falar Era pra falar e esqueci A linha de pipa Não, mas eu tô aqui pra lembrar Fica tranquila Porque ela é mais forte Na hora de puxar Porque pode arrebentar Certo Ó, coloquei uma Tá Agora eu vou colocar a outra Então eu vou botar as cinco pétalas São cinco pétalas Cada flor Isso Cinco pétalas São um total de seis flores E vai dar Trinta pétalas Só que aqui Eu fiz quinze Quinze Cortei quinze de uma cor E quinze de outra Ou seja Vai ser três flores De cada cor Ou então Pode fazer tudo da mesma cor Não tem problema A Márcia Araújo Tá falando Ana Que no tempo que ela ia Em Araruama Tinha uma feira De artesanato Na praça Que era maravilhosa Então Eu cheguei a trabalhar Na praça Trabalhei dois anos Na praça Na feira de artesanato Mas assim Infelizmente Ainda tem Claro A pandemia agora Parou Mas Infelizmente Aqui a cidade Eles não estão muito Valdou Artesanato local É uma pena É mesmo É Puxa vida É uma Já trabalhei No CRAS Com Com crianças E Idosos E mulheres Pra poder Artesanato Com reciclagem Pra Renda Da Familiar Mas infelizmente Assim Os projetos Foram se acabando Puxa vida Que pena Botei Botei aqui Aí cinco E agora Eu vou Puxar pra franzir A florzinha Vou botar aqui Já pra cá Pra ver melhor Aí Dá uma ajustada Né Isso Ela vai ficar assim Perfeito E a gente Um nó Eu dou três Nozinhos Pra ficar bem Firme Elaine Maria Está amando A Ana Carolina Tá perguntando Se tem alguém De Mendes Aqui Acompanhando a aula A Fabiane Paulina Diz Que lindas Mãe e filha A Silvana Castro De Olinda Pernambuco Não tem a florzinha Agora nós vamos Ajustar ela Bota uma pétala Pra dentro Certo Ana Pra dentro É outra parte Pra fora Ana Uma pra dentro Uma pra fora Deu uma travadinha Aí na nossa Na nossa internet Repete mais uma vez Repete mais uma vez Por favor Vamos lá Vou repetir Pra poder Ela ficar assim Harmoniosa Então a gente Bota A pétala aqui Pra fora E essa aqui Fica pra dentro A sequência Fica pra fora Pra dentro Pra fora Pra dentro Pra poder elas Ficarem assim Iguaizinhas Intercaladas Deu? E isso Perfeito Ela Vai ficar assim Tá Agora Vou pra folhinha Pri Fronza Tá aqui com a gente Querida Pri Um beijo pra você Beijo Pri Manda um beijo Pra minha amiguinha Cacau Ah É mesmo Um beijo pra Cacau A Marcele Marques Diz que ama Tudo que a Cris Faz Tá ficando lindo Ah Obrigada Então As folhinhas Elas são Uma Oito folhinhas Já que a vez Eu esqueço A contar São oito folhinhas Tá Assim Certo Tá E aí Nós vamos Dobrar E aqui Nós vamos Passar Sabe aquela Chapinha de cabelo Que o moleque gosta muito? Sei Nós vamos Passar Pra poder ela Ficar Com o vinho Ah é? Isso Olha Gostei dessa Dica Vou fazer Aqui pra vocês Verem Que já tinha A chapinha Quente A chapinha Tá quente Aí Tá Ó lá Vamos ver Vou cobrar Tá Fica igualzinho Pontinho Com o mochinha Tá? Falsicatório Boa Até agora Tá fácil Né gente? Maria Vitória Você tá achando fácil? Sim Tá tranquilo? Ela já falou Que quer uma pra ela Tudo que eu faço Ela quer pra ela Que sobra de De a mais De live Que eu faço Né? Aham Aí fica tudo pra ela Clássico É isso aí Aqui ó A folhinha E ela ficou Vincada Boa Boa Pulo do gato Estão falando aqui Ó Estão perguntando Se é no feltro É no feltro mesmo É realístico Uma folhinha Quem quiser Pode também fazer Aqui uns bordados Né? Pra imitar Verdade As folhinhas Aqui Da material Boa ideia Olha Adorar Essa dica Super diferente Também gostei Que bom Aqui Estão os miolinhos Eu já trouxe São seis miolinhos Tá Aqui é o tamanho Do miolinho Certo E também É um molde Muito bom Da Santa Fé Vamos passar A cola quente Aqui bem Na pontinha E vamos unir E essa parte Aqui Ela vai ficar aberta Tá Eu deixei uma Pronta aqui Certo Então Tinho Tá E aí nós vamos Cortar Não até o final Só até o meio Fazer vários Cortes Jussara Tá aqui também Jussara Um beijo Pra você A Pri Tá falando aqui Que ela também Sempre quer Tudo pra ela Viu O que a Cris Faz Ela é uma Fofa A Pri Assim Tem nem palavras É Ela é uma pessoa Assim que eu conheci Pelo mundo Artesanato E Dando curso E me apaixonei Pela Cacau Então assim Escrevi uma amizade Muito grande Que bonito A Fabiola A Fabiola Sousa Perdão Fabiola Cheles Falou que a dica Da folha Foi top Ai que bom Fabiola Que bom Você gostou Ai e agora Certo Tá Cola quente Cola quente Vou puxar aqui A minha pistola De bola Cola quente Aqui na pontinha Bota o agulho Ali Dobra a pontinha Tá E vamos passando Cola quente Por toda a extensão E vamos dobrando Pra fazer o miolinho A Márcia diz Na minha casa É minha neta Tudo que faço Ela quer E tem como falar não? Não tem né É verdade Aqui também é a mesma coisa Às vezes tem que dar uma travada A Fran Lopes Tá aqui também Assistindo a gente Um beijo pra você Beijo Fran O bom é que todo mundo se conhece Né Ah essas meninas são tops Tá vendo Ficou aqui Vira aqui a parte de trás Pra ver Uhum E agora nós vamos montar Tá Vamos lá pra montagem Então desse vaso Primavera Olha lá A Lúcia Pimentel Tá dizendo que ama A cola quente Serve pra tudo E serve mesmo É uma grande aliada É A única coisa da cola quente É que tem que ter cuidado Em alguns detalhes Porque senão Fica aqueles grumos Grossinhos Eu até Falar Quando eu tava montando Isso aqui Ninguém perguntou Mas assim Essa parte aqui É Cola quente Eu não aconselho muito Primeiro Por conta do EVA Na parte de baixo E segundo Ela tem que ficar Bem retinha Se você passar a cola quente Ela tem aqueles gruminhos Aí já não fica tão legalzinho Então eu aconselho mesmo Passar a cola de silicone fia Né A líquida Que fica bem legal Ótimo Gostei Então vou explicar aqui Essa parte aqui do vaso Tá E a gente vai medir Daqui Pra baixo Marcar seis centímetros Eu até deixei na marcação aqui Ó Seis centímetros Aqui ó Seis centímetros Pra poder a gente Colar essa parte aqui Essa parte aqui de baixo Vai ficar colada aqui Nessa marcação de seis centímetros Tá Tá Olha só Aí aqui já pôde A Silvana Adorei o pulo do gato Das folhas A Lúcia Verdade Tem que ficar atenta A gente tem que ficar atenta aos detalhes Aí nós vamos ver a marcação Do risco Fiz um risco E a gente cola E segura um pouquinho Pra poder firmar Certo Olha aí Nossa Ficou lindo Ficou lindo esse vaso de madeira Cris Ficou muito fofo Né Ficou Eu também abri Nossa Isso aqui já leva A Maria Vitória Ah Já tá reservada É E agora Aqui atrás Dá pra ver direitinho daí Dá Aqui Tá O final do vaso A parte de cima E aqui Põe esse espaço Que é essa abinha do vaso Então a gente vai pegar Essa parte aqui E vai encaixar E vai ser um suporte Pra poder encaixar Essa parte aqui E o Ficabamba Ah Tá Perfeito Olha Eu preciso Cris Enquanto você cola E agradecer muito A todo o estado Do Rio de Janeiro Porque eu fico impressionado Quanta gente Do Rio de Janeiro Me acompanha Eu disse isso Esses dias Inclusive Então Muito obrigado Mesmo A Carla Figueiredo Entrou aqui Manda um beijo Pra Niterói No Rio de Janeiro Quanta gente Do Rio de Janeiro Que me acompanha Obrigado a todo mundo Um beijo grande Pra vocês É bom demais Eu fico muito feliz Com o carinho Viu Cris O Rio de Janeiro É um povo Muita folha É verdade É verdade Quando eu vou Nas feiras aí Do Rio O negócio É bom demais E assim Sentimos de muita falta Porque é tudo Aqui beijinho Abraço E dois Que a gente ainda Economiza É um Vocês aí São dois Então Assim É complicado Sabe Ó Tá colado Coloque a parte De trás Certo E agora Nós vamos colar As florzinhas Aí nós vamos intercalar Marcele Marques De São Gonçalo No Rio de Janeiro Débora Neves De Aparecida São Paulo Pertinho do Rio de Janeiro Agora nós vamos colar Agora nós vamos colar As flores Agora nós vamos montar O nosso arranjo Né Primeiro eu volto Assim Para poder ter Uma ideia De espaço Né Eu primeiro Armo elas Assim Né Certo Para poder ficar Tudo padronizado Tá Olha só É muito gratificante Rogério Quando você faz um trabalho Assim Com muito amor Muito carinho Né Até Deus Estar aqui Ensinando Para muita gente E a oportunidade Também Está com você Né Opa A honra é toda minha Então vamos colar As florzinhas Vamos lá Primeiro eu vou colocar Esse aqui do cantinho Tá Eu vou com um pouquinho De cola aqui Márcia Santos Sabe de onde ela é Cris? Do Rio de Janeiro Nossa Que beleza A Marilene É A Marilene Está falando Que as cores Das flores São lindas São muito bonitas Esse aqui É o feltro Mésculo A Fabiola A que eu fiz Foi É o vermelho Também Mésculo E esse aqui É o rosa Pulei As três Flores Tá Agora eu vou salpicar Essa daqui Essa daqui É só entrar lá na página Santa Fé Que tem feltros lindos Dá pra fazer Bastante coisa Verdade Bem lembrado Feltrosantafé A Juliana Tá usando As fibras Santa Fé Porque ela comentou Mais acima Que ela tá finalizando Amigurumi Então tá legal Que a Santa Fé Tem as fibras Coloridas Pra quem faz Amigurumi Fica o acabamento Perfeito Eu trabalho Com amigurumi Também Rogério Menina Mas o que você não faz É mais fácil Eu perguntar assim Eu acho que não vai ter Eu acho que não vai ter coisa Que eu já vi aí No seu ateliê Um monte de coisa Eu faço amigurumi Eu faço feltragem Eu trabalho com feltro Então assim A coisa eu faria um pouco Mas eu trabalhava com decupagem também É bom demais fazer artesanato E fazer várias técnicas Não? Muita coisa É uma terapia É isso aí Colhei as florzinhas Faz cinco florzinhas Virar aqui Dá uma colada Olha lá Segura aí Certo Olha que lindo Eu não sei não Mas eu acho que esse vaso Ficou ainda mais bonito É Olha Acho que foi a parte da cor Junto com a parte Imitação de madeirinha Eu adorei Agora nós vamos colar Os miolinhos O miolinho A gente Colta a cola Aqui na parte De trás É a mesma coisa Segura um pouquinho Tá Vamos lá E vai colando Artesanato Artesanato é vida A Carla Figueiredo Comentou aqui Minha amiga Zildinha Mateus Tá assistindo Que honra Zilda Mas tô com saudade De você Zilda Um beijo grande Pra você Zilda Vou ligar Qualquer dia desse Que a Zilda É boa de contar piada Viu A Pri tá falando A Pri tá falando Fazer enxerir um pouquinho Não é? A Pri tá falando Que você é muito talentosa Cris Não entendi A Pri Fronza Falou que você é muito talentosa Ah, obrigada Pri E você também Meu amor A Marilene também falou Que faz de tudo um pouco A Fabiola diz Que você manda super bem Na feltragem Ah, eu amo a feltragem Depois eu mostro aqui A minha fada Luminária Ah, é? É que isso aqui Eu não botei luz Porque eu gosto De mandar luz em tudo A Tereza tá falando Que está lindo E que dá pra colocar Pérola também No miolo Também Também Dá pra decorar aqui também Na parte de baixo Botar no sisalzinho Em volta É muito bonito Vamos colar agora As folhinhas Cola as folhas Pode colar as folhas Que essa dica da folha Na chapinha Foi demais, hein? Já temos outra utilidade Pra chapinha Alisar também Alisar também as folhas Vem cá Será que É que o ferro Não alcança A temperatura, né? Pra fazer? Dá pra fazer No ferro também Eu normalmente Quando eu passo Meu feltro Dá pra fazer Essa partezinha Aqui com o ferro Eu boto sempre Ou um tecido Por cima Ou também Uma dica Eu pego Uma folha De papel Do piso Coloco em cima E passo Pra não passar direto Boa dica Tudo aqui Meus truques É isso aí A Cleusa Tá perguntando Que lindo Amei A base do vaso É feltro Imitação madeira Mostra mais uma vez A base do vaso Pra gente falar Dessa coleção Da Santa Fé É coleção Eu falei no começo É emoções É efeitos É porque Tanta coleção É coleção efeitos Aí tem De graminha Ah é De grama é legal Tem de Tijolo à vista Tem o de O de junta Tem essa aqui De madeirinha Tem vários Tem um feltro Que é na cor cobre Que eu Adoro É muito lindo É lindo mesmo A Cleusa É de Campo Mourão No Paraná E a gente Vai brincando Com as folhinhas Aqui eu botei Uma Aqui eu botei Mais uma E aqui eu botei Duas Duas juntinhas Tá E aí a pessoa Fui brincar Do jeito que ela quer Bota mais folhas Menos folhas Uhum Ela vai colocar as folhas Tem mais folhas Quantas folhas São ao todo Cris? Nessa daqui Eu botei oito Oito folhinhas Mais Você pode colocar mais A Elaine Tá falando Olha Mas esse Vocês sabem Tudo Ela tá falando Da palhinha Também Tem o efeito Da palha Né? Tem Tem sim É porque Essa eu não tenho Aqui A Fabiane Paulina É de Xangre lá No Rio Grande do Sul A Luísa dos Santos Além da qualidade Santa Fé Arrasa com as estampas Realmente Ela tem muita estampa linda De repente Para quartos de criança Se não quiser colocar Essa parte aqui Da coleção efeitos Pode colocar De outra coleção Tem a turma da Mônica Tem de abelhinha Então é só criar imaginação Luísa dos Santos De Vinópolis Minas Gerais Tânia Mara De Madureira Rio de Janeiro Rio de Janeiro Está batendo um recordinho Hoje aqui Reço pra todos Ó Aqui eu acabei De colocar Todas as folhinhas As folhinhas Olha que lindo Que fica Agora Eu vou colocar Pode ser um barbante Pode ser um sisal Isso aqui é um Rabo de rato Que chama rabo de rato É uma cordinha Tá Eu peguei essa argolinha Que é de madeira Pra ficar parecido Com o aspecto de madeira mesmo Que é uma coisa rústica Querei que alguém invadiu aqui Opa Quem invadiu Como chama O Lorde O Lorde Quis aparecer O Lorde Esse adora Artesanato também A Gracie Ed Ariquemes Rondônia A Juliana Alves Está falando Será que o brinde Vai pro Rio de Janeiro Vamos ver Daqui a pouquinho Nós vamos descobrir Eu tenho uma laçadinha aqui Tipo um nó cego Né Tipo um nó cego Certo Nós vamos virar Aqui a parte de trás E ponto aqui Na pontinha Vira pra cá Deixa eu acho pra cá Aqui ficou Eu deixei um pouquinho Sem cola Aqui nessa pontinha E na outra pontinha também A gente vai encaixar A nossa cordinha Estão dando a sugestão aqui Pra presentear Essa peça A Fabiane Diz que vai fazer Vários Pra dar de presente Boa ideia Já pode começar a programar Para o Natal Porque Natal Não está quase chegando Menina Não fala isso Mas é verdade Já tem amigas Meninas De artesanato Já fazendo Abrindo a agenda Para o Natal Olha aí Gostei A Silvana É de Olinda Pernambuco E ela diz Que o sorteio Vai pra lá A Cleusa Diz que é um presente Lindo de se dar Em qualquer momento Da vida Amou Com certeza Ele é bem prático Não é um trabalho difícil Já colhei aqui Nas duas pontas Mas eu vou ter que também Fazer uma colinha aqui Nessa parte aqui Porque senão Essa parte da frente Ela vai tombar Tá Eu vou passar uma colinha Aqui pra segurar Certo Perfeito Sharon Ruiva Lindo como todos Os seus trabalhos Obrigada amor Bora pertinho de mim É mesmo É Minha vizinha Ela que te soube Beijo 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 A Marilene Diz que vai pra Ipatinga Minas Gerais A Carla Diz que vai pra Niterói Eu acho que vai vir Parar no ano Será? Ó Já coloquei Rogério A cordinha E agora eu fiz Com a própria Cordinha Eu fiz o lacinho Ah Tá Só um lacinho Sim Né? Não tem Nenhum segredo Esse aqui eu fiz no dedo É o lacinho Feito no dedo Boa A Juliana Alves Está encantada Deise Diz que mãos Abençoadas Obrigada Obrigada E aqui eu vou colocar Um botãozinho Isso aqui Eu até encontrei Nas minhas coisas De madeirinha Tá Eu desfio aqui um pouquinho Pra dar um charme Tá ficando muito lindo Tá borbulhando o coração Aqui viu Que delícia Olha lá E a nossa Criança Tá pronta Tá pronta Deixa eu até mudar De câmera aqui Pra gente mostrar Mostra aí Mostra aí Nessa imagem Cris Peraí Peraí Desce um pouco Desce um pouco Aí Assim Assim Aí Olha que lindo Gente Posiciona a câmera aí Pra gente ver vocês E Realmente A gente pode ver Que é fácil E fica um resultado Lindo Hein Cris Adorei Que bom Você gostou Agora Eu gostei Que a A Maria Vitória Ela leva A jeito mesmo Hein Leva Ela é sempre Empreendada Ela também faz Cozinha também Faz comida Faz as coisas também Gosta de bolo É mesmo É verdade Tá seguindo os passos Da mãe Caiu aí o celular Aí pronto É Maria Vitória Sim Por que que você gosta De fazer artesanato Ah porque Pra mim É Minha calma Sabe Me comendo os passos Também Que bonitinha Faz um bem danado Mesmo Cadê a Tem como a gente Pegar a A fadinha Pra gente ver A que tá ali atrás Que é a feltragem Né Isso Olha só Que talento Da Cris A Ana Cristina De Araruama No Rio de Janeiro Olha só É toda a feltragem Inclusive o vestido É tudo feltragem Nossa Dá uma voltinha com ela Olha gente Aí você colocou Uma luminária de LED Né Um fio Um fio de LED É Eu fiz Pra levantar Pra você ver Ó E a base dela Eu botei Uma garrafa PET Transparente Pra poder dar uma Que lindo E a base Pra segurar A garrafa E ela Eu fiz De ser dentro É o gatinho Ali Vou mostrar o gatinho Até reaproveitando Materiais Então Isso Esse gatinho Aqui ó Que é feito Também de feltragem Certo As duas Em feltragem Ah Que Olha E também No frente Ah Mas peraí Como é que você Fez essa lua aí A lua É Que material Então Isso aqui É feltro É feltro Fertro É Glitter Aí aqui Por dentro Eu fazei As estrelinhas E botei Aquele plástico Fininho Sei Pra paderno Sei E aí O que eu fiz O enchimento Pra ficar colorido Eu fiz Com A A manta A manta não A fibra A fibra A fibra Colorida A fibra colorida Aí eu intertalei Aqui azul Aqui roda Que demais Achei Maravilhoso Isso Super Diferente Aqui também É de feltragem As patinhas Que é bem Uma espupinha Bem estupadinha E botei a luz Por dentro A luz de LED Nossa Eu tô impressionado Cris Nunca vi trabalho Assim Diferente Parabéns 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 Mesmo Olha que legal Que lindo Aí eu sempre Vão inventar Aqui também Tem O tamiburumis Que pode usar também A fibra de poliéster Colorida Sim Aí onde a parte rosa Você bota a rosa Porque fica da cor Da linha A parte branca Você bota a branca Mais tradicional E se pronta Outras cores Aí você vai colocando Pra dar um acabamento legal Olha aí que demais Cris Eu preciso passar O teu contato Porque todo mundo Precisa acompanhar Tuas redes sociais Que é Cris Com K E dois S Artesanatos Cris É isso mesmo? É Cris Artesanatos Cris Artesanatos Cris Pra todo mundo Seguir e acompanhar Você lá Fazer pedidos Encomendas Pode ir lá Me chamar Não é? Vai todo mundo seguir Certo? Certo Cris Você é muito talentosa E a Maria Vitória Tá no caminho certo Gostei Obrigada Vamos fazer o seguinte Será que todo mundo Já se inscreveu Pro sorteio? Vou dar Dois minutos Uns minutinhos aí Vai Pra vocês se inscreverem No sorteio Deixa eu ver como é que tá aqui De inscrição Caramba Quantas inscrições Eita coisa boa O povo se inscreveu Vou precisar um tempinho Vai sair para lá no ano Mas ainda tem gente Que precisa se inscrever Então eu vou dar um tempinho agora Pra você se inscrever Aí você que tá acompanhando a gente Enquanto o pessoal se inscreve Eu quero falar de um projeto Muito bacana Que a Cris desenvolve Lá em Araruama Pode falar Cris Desse seu projeto Que a gente tava falando Fala do ar Pode sim Pode? Porque Pode Eu acho Uma das coisas Que eu mais valorizo No ser humano É o amor ao próximo Principalmente ao próximo animal Né? Porque os animais Merecem tanto carinho Tanto nosso respeito E a Cris Ela tem um projeto Que se chama Até uma página Aqui no Facebook Que é Animal Love De Araruama Onde você Faz resgate De animais Abandonados Não é isso? É O que acontece? Eu sempre trabalhei muito Nessa parte De proteção animal Né? Onde eu cheguei a resgatar Fiz muitas feiras de adoções Né? Com protetoras aqui da cidade Né? Como você viu Que a gente tava conversando Antes eu tenho meus animais Resgatados aqui Né? E sempre assim Ajudei Nessa parte Porque É assim É um trabalho Ardo Porque a gente fala Proteção animal Hoje em dia É secar gelo Né? Queria que todo mundo Tivesse a consciência Tipo não adotar Ficar com seu filhotinho Né? Não Desperdiçar Eu posso desperdiçar O animal Porque tem muita gente Que acha que o animal Não tem sentimento E pode ser descartado Né? Então Eu trabalhei muito tempo Né? Fazendo a parte feira De resgate Hoje eu tenho a página Animal Ovo de Araduama Que é uma página aberta Pra ajudar As protetoras É Botar Anúncios De animais perdidos Animais de produção As feiras Por enquanto Eu parei um pouco Resgate As vezes eu faço Alguns Mas eu sempre apoiando A causa Né? E quando precisam Eu dou uma força Então assim Queria deixar aqui Né? As pessoas Se conscientizarem Né? Que animal Não é um brinquedo Ele tem sentimentos E Precisa de cuidados Nossos E tem muita gente Que a vida Abandona até um animal Com cheia Uma certidade Né? E assim Que as pessoas Tenham mais Consciência E tratem os animais Como se fosse A sua família mesmo Como eu trato Os meus aqui Parabéns Parabéns A respeitar Os animais Graças a Deus Não maltratar Né? Eu sempre Compreendo isso Meus filhos Todas adoram os animais A minha filha Mais velha Ela faz faculdade De veterinária Né? Que era o meu sonho Não forcei Mas ela se interessou E hoje ela Tá dando faculdade E assim É meu grande ouvido E você conhece Uma pessoa Como Pela forma Como ela trata Um animal Não é verdade? Com certeza Pela forma Como ela trata Um animal Já diz muito Sobre a pessoa É isso aí Cris Parabéns Como é que as pessoas Podem ajudar Já seguindo a página Lá Já é uma grande ajuda Né? Sim É Seguindo a página E a gente precisa Muito assim De doação Né? Nós temos Protetoras aqui na cidade Que tem cães Gatos Né? E principalmente Nessa época De pandemia Diminuiu muito A doação De ração Né? Então nós precisamos De muita doação De ração Tanto de gato Como de cachorro Mas como que as pessoas Dõem? Entra na página Lá vai explicar Como que as pessoas Podem ajudar? Isso Ou entra na página Ou pode entrar Também É Em contato Pela minha página Pessoal Pelo Incende E eu até Eu passo no WhatsApp E a gente conversa Né? E aí Querendo Fazer ajuda De grande Valia Seja por A quantidade A gente fala Que de um quilo De ração Ou um saco De ração É a mesma coisa Importante Que é doar Porque de pouquinho A gente faz Um montante É verdade Cris Ô Cris Eu vou falar Uma coisa Para você Eu fiquei muito Mas muito feliz De te conhecer Você Eu também É maravilhosa Obrigada E o pouco E o pouco O pouco Que eu conheci Da sua história Já me encantou Porque você Cuida de três filhos De mãe e pai Não vai fazer chorar Não Não é para chorar Não Eu só preciso Falar isso aqui Porque a gente Precisa mesmo Valorizar As mulheres Batalhadoras Guerreiras Como você Que além De fazer Tudo isso Que você já faz Pela sua família Pelo sustento Dos seus três filhos Eu imagino A batalha Que deve ser Diariamente Eu vejo você Aí falando Que faz um monte De técnica De artesanato Faz doce Então quem puder Contribuir Com o seu trabalho Já vai ser de grande ajuda E ainda se dedica Aos animais Então parabéns Pela mulher Que você é Você é brilhante E eu me sinto honrado De ter feito Essa live Com você hoje Obrigada Rogério Obrigada Pela oportunidade De estar aqui De levar Para casas De cada pessoa Um pouco De alegria De artesanato Que é uma terapia Nesse momento Tão difícil E gratidão Sempre Como eu sempre falo Gratidão Por tudo É isso aí Vou colocar mais uma vez Suas redes sociais Cris Artesanatos Cris Artesanatos Você pode Sempre Olha só O que nós estamos Recebendo aqui De informação Cris Eu estou até arrepiado A Santa Fé Apoiando essa causa Estão me passando Aqui a informação Que vão doar 500 quilos De ração Olha que maravilha Obrigada mesmo Estão demais Muito obrigada De coração E assim Os animais Agradecem Pela ajuda E assim Sem palavras Sem palavras mesmo Olha agora Você me pegou Porque eu estou Emocionado Tá Eu estou Eu estou Emocionado Eu vou pegar o Bílio Aqui para agradecer Também Pega o Bílio ali Diga lá Bílio é o meu Engraçado Vamos agradecer Aqui Vamos fazer o Bílio Agradecer Bonitinho Bílio Bílio é bonitinho Demais Lindo Parabéns Santa Fé Parabéns Santa Fé Pela atitude Que mais impressas Também possam ajudar E a gente fazendo Tão pouco A gente consegue Transformar a vida Desses animais Olha aí Que lindo Bílio Olha lá Olha o Bílio Há três anos Contigo Você me contou Três anos O Bílio Ele foi resgatado Das ruas Como te contei Ele tinha Família Né Mas assim Depois que ele foi Atropelado A família Não quis saber Mais dele Aí eu recebi Um pedido E resgatei ele Só que Como o carro Dilacerou As patinhas dele Ele perdeu As patinhas de trás Como eu te mostrei Né E ele está Três anos Comigo É um idosinho Já Né Bílio E assim Bem arteiro Bem sapé Olha aí Gosta de crescer Esse carinho Que ele está Passando pra você Aí ó Não tem preço Isso né Não tem Ele é assim Ele é meu maior Exemplo Eu digo que ele é um exemplo Assim Pra mim E pra muitas pessoas Eu digo que ele é um Pequeno guerreiro E muita gente acha Que quando um animal Fica paraplégico Tem que se sacrificar E não é assim Um animal tem vida E que eu sempre falo Se um enjo da sua família Também perder uma perna Ou um braço Você vai se sacrificar também Então assim O animal Ele Ele tem vida Né Então a gente tem que cuidar dele Com certeza Billy Billy Bonitinho demais Parabéns Parabéns Cris Mais uma vez Adorei Eu precisava compartilhar Essa história Esse projeto lindo Que você faz Com as pessoas A gente nem combinou isso Né Mas eu tenho certeza Que foi uma das melhores intenções Falar isso aqui nessa live Tá Então peço Peço aí desculpa Obrigada mais uma vez A Santa Fé Com certeza Quanto mais Um abraço Pro Luciano Uma pessoa De um coração grandioso Verdade Sabe E minha gratidão Por mim E por todos os resgatados Da cidade Coisa boa Coisa boa demais Como é bom A gente ajudar E a gente se inspirar Com histórias Porque às vezes a gente pensa Né Ai Ficar em casa Nessa quarentena A gente até reclama Né Mas às vezes a gente Não tem nem o direito De reclamar Não é verdade O mundo vai estar Quarentena agora Que tem muito bichinho E precisamos De um ar Então Isso mesmo Se você está triste E depressivo Vai lá Tem vários Adote um animal É a melhor companhia A companhia A companhia sincera Que lindo isso Gente Que lindo isso Eu agradeço Aí